Vamos de música? Te lançaram pedras Te acusaram sem dever Muitos não te entendem Mas Deus te compreende Ninguém pode roubar o que é teu Tua vida está nas mãos de Deus Ainda que se levantem contra ti Mas a promessa de Deus vai se cumprir É no deserto que Deus vai te honrar Nessa rocha a água viva vai jorrar O inimigo não vai prevalecer Nessa história quem vence é você É você! Ninguém pode parar um adorador Ninguém pode pedir o nosso louvor Ainda que nos amarrem numa prisão Não consegue encarar nossa adoração E sai do coração e chega até a Deus E ele manda um terremoto pra livrar os seus Ninguém para um escolhido Ninguém mata um ungido É milagre de Deus Ninguém pode explicar Quando a cura vem Quando a bênção vem Ninguém pode roubar É milagre de Deus É milagre de Deus Ninguém pode explicar Quando a cura vem Quando a bênção vem Ninguém pode roubar Levanta Levanta tua mão e canta Porque hoje Deus faz um milagre Levanta tua mão e canta Porque hoje Deus faz um milagre Valeu galera E aí E aí E aí E aí